E tubo, 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 tá Na Xota é poque, poque, barulho de vulco, vulco Na Xota é poque, 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 poque Tá doco, tubarão, cuto, barão, bate e pega Não pula não, que te mata é tubarão E a aberta da ceia bate junto com o gravão Não pula não, que te mata é tubarão Mas segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Não pula não, que te mata é tubarão E a aberta da ceia bate junto com o gravão Domingo, puto, é tu Aí, tô triste no Uber Tá bom Que que tu quer? Só cadão, me bate gostoso, dá tapão Tô tipo a sonza, sentadão Tô triste no Alô, 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 NNCM parou, parou, parou Alô, 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 NNCM parou, parou, parou Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Quer me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas faz maquinha cara que não presta Quem me chega vem na pique se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Pique exalta samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Pois, 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 pois Que me bota, 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 bota Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão E pra mim tanto Faz pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar em festa, ela nem me engostou Todo dia A Xota apertadinha Ela adora a ousadia Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Toma peru Não tem sentido Toma e me chota Toma peru Só você abrindo perna Pumano, 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 pumano Vai, pula Pumano, 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 pumano Vai eu, pá Pumano, 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 pumano Valécias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relator Nós dois pelado Dentro do carro, convidou fechado e o son tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, você tinha furado, meu amado Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço pior Novo que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço pior Novo que ela fez comigo, desculpa Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar meu cabelo I don't know what the fuck, dude You gotta control, mole, you're just a voodoo Vai escapô, tancapua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que é O pai O pai Brasil Pai Bota o balão pra subir, espirro, lança pro alto E a partir desse momento, saca aqui um puro Esse papo jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Sempre mediou rapido, ciado perdido na água safada Maldade sua, docinho Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra pata, sempre pronta, alegada Sim, 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 ela Completamente iniciado na rapadeira Não quero mais nada pra viver Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te emboando Que eu vou te emboando, vou te emboando Me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa, bebê, zé, 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 de East Puxa a espada, viado, caralho Puxa a tropa de LK A menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vem Dançarina Doida passando Doida passando Doida passando Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Eu não abrigo essa b*** de um jeito bom Não gosto de f*** com ela Porque ela tem um tom diferente Pode ser um monte do que as outras Vambora mulher Vá por, lá, 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 lá elected Assim ela então Vá por, lá, 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 lá E takes mind Você vem a hell Então vamos Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Deslhebrar do tempo que nós dois matava A galera só tapada na boneca Vai tomar sessão de trapa igual tomar batada Pode tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido E eu gosto de gente, me molhava Tá de novo, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Elas fala, esse é ladrão 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 Não passar de ação, sentadinha e rebolada Esse é ladrão Maquera de mil Elas fala, esse é ladrão Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de queira uma animada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa As pernas pra manhã, que é o meu coi, pra andar E por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu colar E o negócio é o nego do dedo De uma atividade, eu quero simbola A atividade, a pessoa Para, trava, entra as águas Calma, respira, relaxa Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tic, vai pegar assim Vai, caramba, então joga o cabelo, vem, vai, vem, vai Dá, dá aquela carro jogada, é va sudah, va, 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 checa, checa Balança o brinho, balança o brinho, estou no passinho Vai, 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 vamos lá beber, pega, pega o ritmo Oi, novinha, quem tá na piroca do trafica Vai acabar o peru da produtora Hoje o senor vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no shot, vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai falar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Um viagem de avião, uma princesa confessando Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão O vapo, o vapo do malvadão, uuuh Ela manda beijo, o vascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, mó coração, uuuh É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vem com bundão, vem com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando a T1T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede em frente, nó não é dia Bola, bola, bola aqui na perinha Bola aqui na perinda Cão tão perem alongando Bola, 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 bola Vai, Jojo, manda pra elas Bola, 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 bola É só os três macetes e para a culpa, só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Ela joga, 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 joga Só um marketing, calma Vem, puxue aie Ela jogou pro gato O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empimense rabetão Ela já tá louça Vai te aquecer e entrar em mim Eu nunca vou ficar, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido a mim Limp nesse abertão, ela já tá louco Para, trava, eita as águas, cabelo pelo Vai, 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 vai Até que ela tá avogada, vai, até que ela tá avogada É, é, é papo, vai, 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 vai Calma, respira, relaxa, nova De avião, a princesa, a pressão, joga com o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, droga, bronze, paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai, 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 vai E ela faz o que as outras não Mas é putinho de dois lados Que ela vai no chão Abre e fecha a pereca De um jeito bom bom Gosto de futebol Ela tem um bom de ver Futebol de dois lados Abre e fecha a pereca Vai botar grandona, vem sempre que mim, vai botar, botar, pedi pra mim Enfim nesse rabetão, ela já tá louca Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Salva por fato do malvadão, oh, oh Ela joga beijo, faz carão, de pato, de copo, de quenteão Vai cantar no meu coração, oh, oh Mano, viajando, topo, cara vai lá Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra maçotar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de carro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga, cabrinha? Vem, 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 vem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chu Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve-Ve- Liferoso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu medir pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Vai virar Apita Homem é faceta Vocês, vocês querem amar Homem é faceta Vocês, vocês querem amar É porém assustado É porém assustado Emocionou O seu piranha não muda acreditar Que ela mudou emocionada Emocionou O seu piranha não muda acreditar Que ela mudou emocionada Emocionou Emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Faixa, quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ir ensinar E a evolução dos envolvidos Dá pra boia, peça, mira Ela dança e manzou E se a merece Eu longer aceito Ela tão meia, graça da dura E o orgulho da rapida A sua cara é de toda Homem dela na visão Vai ser lá no mindset Vai ser lá no mindset Vai ser lá no mindset Vai ser no mindset Vai ser no mindset Vai ser no mindset B immer pra você B de mãe disso B, 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 b Fiz um fake amor, fiz um fake amor Trago, pra te soquear, e tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obteção Vai te catucar, vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, vou te porrar, vou te porrar Vou te botar pra você, vou te porrar, vou te porrar Vou te porrar, vou te porrar, vou te porrar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu torcei tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Só tá aquele pique O restante mesmo então é O restante mesmo sabe como é O restante mesmo assim Vem, please, loufo, loufo, lous, louco, 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 louco Tchau, tchau. 2, 3, vai bancar, vai rir na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe Minhas imãs partigo de luxo Vai curando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvador Palvador Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Que empurra, que ela volta, que machuca Só chame ela de put up E não pode parar Bebendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sobre esse amor Então deixa de acionar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é luiz lá na Lá que tá de guerra Pude sobremesa, paletone Paletone não, al, netone 25 é natal 31 é ano novo 35 é natal 31 é ano novo Pra 25, tô certo, falou no pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô certo, falou no pau Pra 31, você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu papai não é